Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida encontramos o Ruxinol Pequeno dos Caniços, um verdadeiro cantor? O Ruxinol Pequeno dos Caniços tem como curiosidade o facto de apenas cantar de noite. Esta ave, a castanhada, vive normalmente no meio de camisais, onde faz os seus ninhos e fica totalmente camuflada no meio das canas, pois tem plumagem, a castanhada e o bico fino. É por isso muito difícil distingui-la. É uma ave migradora, passa o inverno em África, chegando ao nosso país em março e parte no final do verão. E tu, já ouviste um Ruxinol Pequeno dos Caniços? E tu, já ouviste um Ruxinol Pequeno dos Caniços? E tu, já ouviste um Ruxinol Pequeno dos Caniços?